O André Luiz fez uma pergunta aqui no canal de transformação de horas para minutos, segundos, vice-versa, números quebrados, enfim. André Luiz, preparei um material para você. Vamos dar uma olhadinha lá então, de olho. Então, André Luiz, imagine a seguinte situação. Imagine que eu lhe forneça isso aqui, 6 horas, 12 minutos e 35 segundos, tá? Eu quero transformar isso aqui tudo para segundos, ok? Então, vale a pena lembrar o seguinte, André Luiz, olha lá. Lembrar que uma hora é a mesma coisa que 60 minutos, ok? E um minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Bom, André Luiz, a gente poderia resolver isso aqui fazendo regrinha de 3, tá? Regrinha de 3 para tudo. Dá trabalho. Então, siga essa dica que eu vou lhe passar, preste atenção. Se uma hora corresponde a 60... Ah, André Luiz, preste atenção nas cores. Olha, horas eu coloquei em amarelo, minutos coloquei em verde e segundos eu coloquei em laranja. E aqui no lembrar, mesma coisa, olha lá. Horas em amarelo, minutos em verde, minuto verde e segundos laranja, tá bom? Então, vamos lá. Se eu sei que uma hora corresponde a 60 minutos, eu vou pegar essas 6 horas e olha o que eu vou fazer, preste atenção. Vou multiplicar por 60. Doutor, eu coloquei 60 em verde, verde minutos, ok? Se você multiplicar 6 horas por 60, olha o que vai dar. 360 minutos, mais esses 12 minutos que lá já estavam e os 35 segundos que eu só repeti. Tranquilo, André? Bom, então agora dá para somar essa parte verde com verde, né? Mesma cor. Então, isso aqui vai resultar em 372 minutos e 35 segundos. Tranquilo? Muito bem. Agora eu vou pegar esses 372 minutos e vou transformar em segundos. Lembre-se, um minuto corresponde a 60 segundos. Então, eu vou pegar esses 372 e, olha lá, multiplicar por 60 em raranjar segundos, tá? Quando você multiplicar isso aqui, vai dar 22.320 segundos, mais os 35 segundos que lá já estavam. Somando isso daqui, 22.355 segundos. Portanto, André Luiz, olha lá, 6 horas, 12 minutos e 35 segundos é a mesma coisa que 22.355 segundos. Finalizou. André Luiz, e se você quisesse fazer o caminho de volta? Como assim? Ó, presta atenção. Se eu te fornecesse 22.355 segundos e quero fazer o caminho de volta, chegar lá em horas, minutos e segundos, tá? Então, agora só foi o seguinte. Se notou uma curiosidade? Que eu fui, vamos assim dizer, do maior para o menor. Horas é maior do que minutos, entende? Minutos é maior do que segundos. Mas quando você vai do maior para o menor, pode notar, eu multipliquei por 60 praticamente em tudo aqui, né? Então, quando você vai do maior para o menor, você multiplica por 60. Se eu quero ir do menor para o maior, eu vou dividir por 60. Então, olha lá. Eu vou pegar esses 22.355 segundos e, olha lá, vou dividir por 60. Notou que coloquei 60 em verde? Então, eu vou chegar em minutos. Quando você divide, você vai encontrar 372,583333, uma dízima periódica, o quê? Minutos. Mas isso poderia tranquilamente ser escrito, André, da seguinte forma. 372 minutos mais 0,583333 minutos. Pode ver, se você somar essas duas partes em verde, volta para essa de cima. Está entendendo, André Luiz? Tá? André, vou deixar esses 372 minutos quietos e vou pegar esses 0,583333 minutos e vou transformar em segundos. Opa, eu vou agora do minuto para o segundo, ou seja, do maior para o menor. Então, eu multiplico por 60. Olha lá, em laranja, para ir para segundos. Na hora que você multiplicar isso aqui, André Luiz, isso aqui vai dar aproximadamente 35 segundos. É, vai dar 34,99. Por quê? Porque você escreveu em forma de dízima, então ele vai arredondar, tá bom? Muito bem. Feito isso, eu vou transformar agora esse 372 minutos em horas. Eu estou indo do menor para o maior. Então, divido por 60. Notou que coloquei 60 em amarelo? Vou para horas. Quando você divide isso aqui, você vai encontrar 6,2 horas e os 35 segundos que lá já estavam. Ora, 6,2 horas é como se eu escrevesse 6 horas mais 0,2 da hora. Repetiu 35. Vamos transformar essas horas, 0,2 horas. Em minutos, ó, vou do maior para o menor. Então, multiplico por 60. Olha lá, em verde, para ir para minutos. Está entendendo, André? Quando você multiplica isso aqui, 6 horas, 12 minutos e 35 segundos. Voltei, então, para a hora original. Bom, qual é a conclusão que a gente chega, então, André Luiz? Olha lá, sempre que você for do maior para o menor, o que eu estou querendo indicar com a ideia do maior para o menor? Olha lá, das horas para os minutos, dos minutos para os segundos. Você olha lá, ó, multiplica por 60. Né? E se eu quero ir do menor para o maior? Né? Dos segundos para os minutos, dos minutos para as horas. Olha lá, você divide por 60, André Luiz. Grava isso daqui e você não vai mais errar problema de transformação de horas, minutos e segundos. André Luiz, você entendeu, André Luiz? Ah, você poderia perguntar assim. Mas, Bara, e se eu quero ir de horas para segundos, direto? Você pode ir por partes, de horas para minutos, depois de minutos para segundos. Mas, se você quiser ir direto, se você vai multiplicar por 60, que é do maior para o menor, você multiplica 60 vezes 60. Entendeu? Né? 60 vezes 60 dá o quê? 3.600? É isso? Pronto. Multiplica por 3.600. Você vai direto para segundos. Tá? A mesma coisa faz para a divisão quando você quer do menor para o maior. Tranquilo? André Luiz, que daí? Entendeu a ideia de transformação? Acho que era essa a sua dúvida, não era? Se não era essa a sua dúvida, André Luiz, você faz o seguinte. Responde aqui e coloca o exemplo que você quer. E aí eu vou tentar fazer para você. Combinado? Um abraço, André Luiz. Tchau.